Olá, você que frequenta meu canal, mais uma vez aqui com Segunda de Saúde. É aquela playlist onde eu dou umas receitinhas aí para melhorar a vida, o bem-estar, e eu tenho falado, falei em outro vídeo, que eu vou dar várias receitas para aumentar a libido. Então, essa é uma delas. A libido, ou a energia sexual, ou o desejo sexual, é tudo a mesma coisa, tá? E essa energia, quando está em baixa, ela não prejudica só o namoro, não. Ela prejudica a vida como um todo. Uma pessoa que está com a libido em baixa, ela está com a energia em baixa. Ela não tem vontade de nada, não tem vontade de namorar, tampouco tem vontade de sair e fazer alguma coisa. Então, aumenta essa energia, porque aí sim as coisas vão ficar boas. Acreditem em mim. Aliás, não acredita não. Teste. Aí sim, você vai acreditar, sentindo em você mesmo, né? E outra coisa, bom para o homem, bom para a mulher. O suco de melancia, todo mundo já falou sobre ele. Mas preste atenção na receitinha que eu vou dar hoje, ela é um pouquinho diferente. Vocês vão bater três pedaços de melancia, sem a casca, no liquidificador. Pode botar até um pouquinho de água, se vocês sentirem necessidade. Bate bem. Duas colheres de café de maca peruana, que vocês vão comprar em casa, de produtos naturais. Já está bom, já dá para tomar assim. Tome um copo por dia, durante dez dias. Depois dá uma paradinha e pode voltar a tomar se quiser. Uma paradinha de uns cinco dias. Agora, se não tomar seguido, você não vai perceber a diferença. Então, faz dessa forma que eu estou falando aqui. E já está bom, pode tomar dessa forma. Mas se você conseguir manjericão fresco, que se consegue normalmente em feira, vocês vão poder botar cinco folhinhas. Cinco folhinhas de manjericão fresco, vai fazer, fresco, vai fazer com que esse suco se potencialize. Manjericão, trabalha a liberação da endorfina, que é o hormônio da felicidade, te deixa bem, te deixa de bom humor, com a energia lá em cima, enfim. Faça isso. Depois vocês vão ver aqui, me contar o resultado. Certo? E eu apareço, de repente.